poderosas, incluindo o meu, direito até a deputada, mostrando a foto do Alexandre, depois dando entrevista, avisando que o vício dele vai ser caçado, a deputada Maria Elvira Salazar, na entrevista à Gazeta do Povo, declarações poderosas, muito fortes, do Chris Smith, que é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos e Organizações Internacionais, o congressista mais antigo dos Estados Unidos, nem de longe dá para chamar ele de trampista, porque o cara está lá desde o Ronald Reagan, e ele está lá afirmando categoricamente que o Alexandre é um ditador, tudo isso entrando para os congressional records, para os anais do Congresso, e tudo isso fez o Alexandre sair de uma fúria insandencida, imparável, em fevereiro a gente estava imaginando que o Bolsonaro seria preso a qualquer momento, ele estava imaginando que seria preso a qualquer momento, e agora nós temos o Alexandre, eu vou chamar assim, de um pouco mais moderado. É isso aí galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do Paulo Figueiredo Show, estamos tendo aí uma paz nesses últimos dias, não se fala mais realmente em Bolsonaro, em busca em casa de Bolsonaro, empreender Bolsonaro, em a qualquer momento, é o que estava acontecendo há uns meses atrás, um mês, dois meses atrás, inclusive o Bolsonaro começou a fazer algumas manifestações, achei errado ele parar, acho que deveria continuar, não sei, a direita ela perca muito nisso, né, na hora que eles veem que as coisas estão começando a ficar mais ou menos, né, afrouxar um pouquinho, relaxa enquanto os caras estão lá nos bastidores. Eles estão nos bastidores, pode ter certeza, né, enquanto o pessoal da direita está incutido com outras coisas, está esquecendo o que foi feito no Brasil nesses últimos anos, precisa aproveitar o momento e avançar. Vamos juntos assistir mais um vídeo agora do Paulo Figueiredo Show. A gente foi solta, essa operação que ele fez hoje, em vez de mandar todo mundo para a cadeia, já botou tornozeleira eletrônica em alguns, a operação já foca mais no pessoal do 8 de janeiro do que qualquer outra coisa, então é um processo muito menos ensandecido, né, do que estava antes, não vou dizer que parou, né, mas os interlocutores que a gente tem com o Alexandre disseram que ele sentiu, cancelou a viagem para os Estados Unidos, soltou aqueles diversos presos, reduziu as operações, moderou as operações, agora, é claro que ainda não é completo, nem de longe é o que a gente quer, né, então eles falam em um acordo com a turma do Tarcísio, para, não, para reduzir, vamos soltar, eu não tenho nada com esse sacoço, tá, eu vou continuar seguindo a tática militar de aproveitamento de êxito. E nessa semana foram dados dois passos importantes na nossa ofensiva, então imaginem esse programa aqui como se eu tivesse abrindo um mapa numa guerra e eu tivesse mostrando para vocês, olha, essa semana a gente movimentou as tropas aqui e capturou essa posição, essa outra semana a gente abriu uma outra frente aqui e movimentou essa direção. E vocês já sabem de duas grandes frentes que a gente tem, né, uma que é no Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Congresso, e a outra que é a movimentação dentro do Comitê Judiciário. A gente vai falar um pouco sobre as duas delas hoje, mas há uma terceira frente que foi aberta, muito importante, que foi na Comissão de Direitos Humanos da OEA. E esse é o órgão que tem, o órgão internacional da Organização dos Estados Americanos, que tem o poder de rever as decisões do STF. Na prática ela funciona como uma instância acima do STF. Se a Comissão Americana de Direitos Humanos tivesse condenado às ações do Brasil primeiro e depois até julgado as centenas de casos que nós temos lá, nós não estaríamos nessa situação. Mas o STF tem um lobby muito forte, há pessoas lá dentro, a maioria indicadas pela esquerda. Nós tivemos, nós temos pessoas ligadas ao Gilmar Mendes lá dentro, é um aparelhamento muito forte. Infelizmente, o Bolsonaro não deu atenção a esse tipo de coisa e acabou inclusive nomeando adversários para a Comissão Interamericana. Eu acho que faltava no governo um pouco de entendimento do funcionamento desses órgãos internacionais. E é uma pena, porque isso custa muito caro. E eu entendo, há anos que nós pedimos uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ela nunca veio. Nunca veio. Nós nunca tivemos, nós recebemos alguns, conversamos algumas vezes ali com alguns técnicos, mas nunca tivemos uma audiência como tivemos nessa segunda-feira. Então, recapitulando, na semana anterior a audiência que o Brasil teve, não na Comissão Interamericana, mas a audiência lá no Congresso, onde eu estava lá, bonito de gravata, a última vez que vocês vão ver, me vejo gravata, provavelmente na vida. O Congresso dos Estados Unidos enviou uma cobrança para a OEA perguntando que providências eles estavam tomando sobre a ditadura brasileira que seria discutida no Congresso. O Congresso dos Estados Unidos foi lá e falou, olha, OEA, vocês são uma organização internacional, então eu sou responsável por rever o trabalho de vocês, eu sou o presidente do comitê que trabalha com organizações internacionais. E o que vocês estão fazendo a respeito da ditadura no Brasil? E aí os caras tomaram um susto. Na própria, porque eles estavam quietinhos no canto deles, ninguém estava falando com eles, de repente os caras recebem uma pancada dessas. E isso aconteceu porque eu descobri que quem bancava os caras basicamente eram os Estados Unidos. E o Congresso dos Estados Unidos controla o orçamento dos Estados Unidos. Então, na própria audiência do Congresso, eu, no meu depoimento, se vocês repararem, assistirem com a atenção, eu responsabilizo a OEA, escrito até com mais detalhes, e eu peço que os recursos que eles recebem dos Estados Unidos, que são basicamente quem bancam eles, sejam retidos. E aí mexeu no bolso dos caras, mexeu no bolso, existe um ditado em inglês que é assim, money talks, bullshit walks. Então, quando o dinheiro fala, o bullshit, a bobagem, sai fora. E aí, a gente está falando, para vocês entenderem, é um grupo de burocratas de carreira que arrumam o emprego dos sonhos, a vaquinha dos sonhos, a oportunidade dos sonhos de viver dentro dos Estados Unidos. Eles vão lá para Washington viver uma vida ótima. Então, esses caras, quando você fala do opa, vai cortar a grana, vai acabar a mamata, subitamente, como se fosse num passe de mágica, duas horas depois que terminou a audiência no Congresso dos Estados Unidos, eu, Paulo, recebi um e-mail da Comissão Interamericana pedindo uma audiência conosco, com a delegação brasileira. Eu não sou nem deputado. E nós, efetivamente, foi uma questão de horário, eles queriam encontrar a gente pessoalmente lá em Washington, não dava, e a gente realmente conseguiu fazer essa audiência nessa semana, com direito à presença da presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Roberta Clark, e do diretor, do relator, perdão, especial de liberdade de expressão, Pedro Vaca, e todos os comissários lá da comissão. E do lado do Brasil, nós tivemos presença ilustre. O senador Eduardo Girão estava lá, as deputadas Bia Kicci e Carlas Amélias, o deputado Gustavo Gaia, o deputado Marcelo Van Raten, também o ex-deputado Cassado e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que, aliás, falou muito bem, com muita autoridade e propriedade sobre as violações e as ilegalidades processuais que estavam acontecendo. E nós tivemos também os jornalistas Michael Schellenberger e eu, além do advogado de uma ONG internacional em defesa da liberdade de expressão chamada ADF. E eu vou falar mais sobre eles porque esse é um desdobramento importante. E quando nós expusemos a eles a situação do Brasil, nós fizemos cobranças duras, recebemos perguntas, fizemos cobranças duras, mas nós explicamos que estamos pedindo, eu expliquei que estou pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que interrompa o envio de recursos para a OEA. E aproveitei para, formalmente, isso é importante, eu formalmente requisitei na reunião que a comissão abra uma investigação com base no artigo 41 da Convenção. E o que diz o artigo 41 da Convenção? Eu gosto sempre de abrir a lei para vocês. Ela diz o seguinte, a comissão tem função de principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos, dentre os quais a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, no exercício do seu mandato. Então, tem as seguintes funções e atribuições. Estimular a consciência dos direitos humanos dos povos da América, esse é muito importante, formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. C, preparar estudos, os relatórios, continuar a considerar conveniente, solicitar aos Estados-membros que proporcionem informações sobre medidas que adotarem matérias de direitos humanos, e por aí vai. O que é mais importante nessa história toda? É que esse é o órgão que, basicamente, a gente pode ter a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitindo uma declaração pública sobre a violação de liberdade de expressão no Brasil. Esse é um dos caminhos que a gente pode ter. E aí, até o Rodrigo Pacheco vai ser obrigado a agir. Até o Rodrigo Pacheco. Porque as instituições brasileiras precisam responder ao chamado E.A. Então, nós, efetivamente, tivemos essa reunião com o pedido formal de que houvesse essas investigações. E eu digo para vocês, é a primeira vez que isso acontece em, basicamente, quatro anos de processos junto à Comissão. Eu, inclusive, estou entrando com um novo caso na Comissão Interamericana em relação à minha situação e à perseguição que eu venho sofrendo. E a gente está falando de uma tremenda vitória. Eu sei que tem novos desdobramentos já programados a respeito desse fato, que eu não posso dividir com vocês, mas tem um deles que eu posso, certamente, falar a respeito, que é o fato de que a gente teve essa organização, a ADF, se juntando conosco nessa luta. E eles acabaram de fazer um posicionamento público a respeito da situação do Brasil. Se você não sabe quem é a ADF, se chama Alliance Defending Freedom, Aliança em Defesa da Liberdade. É uma organização global, baseada em Washington, dedicada a defender a liberdade religiosa, a vida, a dignidade humana, enfim, direitos humanos, as liberdades individuais. A gente tem 30 anos e tem vários casos onde eles trabalharam na Suprema Corte, brigando por direitos fundamentais. Estamos falando de advogados, dos melhores advogados do mundo, gente muito comprometida. E, por exemplo, vários casos. Se vocês lembram do caso famoso do confeiteiro Jack Phillips na Suprema Corte, o cara que não quis fazer um bolo com coisas relacionadas a um casamento gay por razões religiosas, o cara não quis, obrigaram ele a fazer o bolo, blá, 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 blá. A coisa entrou na Suprema Corte e desganharam. Depois teve o caso da Trinity, Lutheran Church, igreja luterana, que tinha sido retirada de um programa estadual na Califórnia só por ser cristã, foi lá na Suprema Corte, a EDF, com eles. Outra, uma lei da Califórnia que obrigava as organizações pró-viva a defenderem aborto, eles estavam lá. Estou falando de gente com casos vitoriosos na Suprema Corte. Então, entendam, é um apoio pesado, pesado. É a primeira ONG internacional que se junta a gente. Opa, esse aqui é daqui a pouquinho. Esse aqui. O que diz a ADF? Elas falam assim, é um call to action, é um apelo à ação. Call to action é quando alguém conclama as pessoas a agirem. Apelo para desafiar a censura estatal brasileira levado a órgãos, a órgão internacional de direitos humanos. Está aqui. Em meio à contínua crise de censura no Brasil, uma delegação de membros do Congresso brasileiro, bem como de jornalistas brasileiros e internacionais, solicitou a ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos juntamente com a ADF Internacional, instando o órgão a tomar medidas imediatas em defesa da liberdade de expressão. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui, porque está ficando calor. A comissão, que tem o poder de responsabilizar o Estado brasileiro por seus atos de censura, concordou com uma reunião entre os seus comissariados titulares e os jornalistas e membros do Congresso afetados. Entre os presentes estavam o jornalista Paulo Figueiredo e Michael Schellenberg, sujeitos a investigações criminais secretas por reportarem sobre a tendência autoritada dos tribunais brasileiros e os seus esforços de censura. Júlio Paul participou como consultor jurídico para a América Latina da ADF Internacional. O objetivo da reunião foi instar a comissão a exigir que o Brasil respeite o direito à liberdade de expressão e responda às alegações de que esses indivíduos foram alvos de investigação e restrição dos seus direitos, além dos motivos pelos quais o Estado procura defender os esforços de censura que vão contra as suas obrigações em matérias de direitos humanos. Os comissários da Comissão Interamericana se reuniram com supostas vítimas e compartilharam que a comissão leva a sério essas violações de direitos humanos e solicitaram aos participantes que apresentassem provas adicionais das ações de censura do juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Famosão, Alexandre. Aí diz aqui, O Estado de censura do Brasil é grave e piora posicionando o país como um dos piores em restrições à expressão nas Américas. A intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é fundamental porque, sem liberdade de expressão, todos os direitos humanos ficam comprometidos. Estamos particularmente preocupados com o fato de que o Estado brasileiro ter como alvo a expressão cristã, incluindo visões pró-vida e outros discursos baseados na fé. E aí eles falam aqui frases do Michael Schellenberg. Michael Schellenberg diz, Estou sendo investigado criminalmente pelas autoridades brasileiras por expor as suas tentativas de censura. Colocam frases do Marcelo Van Hatten. E aí, meu amigo, eu vou colocar... Vou pedir aqui a Suhele, que é a editora do nosso site, que coloque essa notícia... Vou mandar aqui para ela. Que coloque essa notícia no nosso site, no paulofigueiredoshow.com, na íntegra. Mandei aqui para ela, porque eu não quero passar o programa inteiro aqui lendo o posicionamento da ADF. Mas o importante para vocês é o posicionamento, é a corroboração de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Calma que isso não é a cereja do bolo. Eu estou falando de um pedaço das ações. Eu já vou entrar na parte do Congresso dos Estados Unidos e do FBI. Já vou entrar. Mas é importante que nós saibamos que nós temos a primeira ONG internacional robusta, de peso, se manifestando publicamente e dando um apoio robusto às nossas ações. Então, essa é uma vitória muito grande e pode sair muita coisa daí. Eu sei o que vai acontecer? Até sei. Algumas coisas me parecem extremamente prováveis. Nós temos um cenário ótimo e um cenário bom. Eu não vou dividir ainda com vocês, porque, como vocês sabem, a gente vai, como está escrito aqui, nós estamos submetendo provas adicionais pela primeira vez. Pela primeira vez. E nós... Eu estou otimista pelo cenário ótimo. Então, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Mas o que me leva ao segundo assunto... Antes, eu quero agradecer a enorme audiência que nós estamos tendo aqui. Nós temos, neste momento, mais de 14.500 pessoas nos assistindo. Eu não sei... Eu não sei... Bom, pessoal, por justiça, é o que o povo brasileiro clama nesse momento, né? E a gente vai estar aguardando. Não tem outra coisa a fazer. Temos que aguardar, temos que esperar para ver o que vai acontecer lá no final dessa novela, né? E realmente o povo brasileiro vai ver a justiça acontecer. Mas também tem um lado, né? Se a gente não vê, a gente sabe que, de alguma forma, a justiça vai ser feita. Mas é óbvio que a gente tem aquela sede de contemplar com os olhos. porque a Bíblia fala, né? E não tem como você plantar espinhos e colher moranguinhos, né? Infelizmente ou felizmente, né? Não tem como. infelizmente porque todos nós às vezes plantamos algumas coisas o mais bom. Bom não é, né? Não dá para chamar algum ser humano de bom. Mas, sei lá, o máximo que você tente andar certo de vez em quando a gente planta algum espinho aí. Mas, se a gente que procura andar certo planta espinhos, imagina esses caras que estão cometendo esses tipos de atrocidade contra o povo e contra a nação brasileira, né? É uma onda mundial que vem se alastrando aí e aqui no Brasil está sendo mais forte, né? Com mais pegada, né? A pegada que está sendo mais brutal. por quê? Porque os caras sentiram que eles podiam fazer isso. Existem culpados vários, vários culpados inclusive um deles é o ex-presidente Bolsonaro, né? Por mais que eu goste dele, ele tem um pouquinho de culpa nisso aí, tem o legislativo, tem muita coisa aí, muita gente é culpada. A imprensa então é a pior, né? A imprensa é a mais culpada de todas. A mais a culpa maior de tudo isso que está acontecendo não é nem do chefão. A maior é a da imprensa porque ela ajuda para estar ajudando ele a fazer isso que ele está fazendo. Porque se a imprensa estivesse batendo em cima estivesse ali falando do que está acontecendo não fosse vendida ele não estaria fazendo tudo isso porque a imprensa poderia abrir o olho do povo e o povo pressionar o congresso e o congresso pressionar os caras ou até mesmo derrubar ali alguns que esteja cometendo aí esses abusos contra o povo que fala igual um colega meu é inamidicível né? que tenhamos pessoas presas até o dia de hoje por pelo crime de vandalismo e tenhamos traficantes pesados soltos e com devolução de helicóptero mansão riqueza entre outras coisas né? porque se é uma pessoa comum e tem um helicóptero os caras vão querer saber de onde você tirou dinheiro para comprar aquele helicóptero eles vão querer saber e você vai ter que pagar um imposto aí sobre a sua riqueza porque um cara que tem um helicóptero pobre ele não é né? pobre ele não é e nem pouco rico né? rico também não é para ter um helicóptero o cara tem a força sindicatos acusam Lula que era sindicalista de tolher direito de greve nem sei o que significa isso agora Lula diz que deve vetar fim de isenção para compra de até 50 dólares e diz que produtos são fugigangas ave maria governo de São Paulo plano para reduzir gastos e expandir investimento é lançado é só governo de São Paulo porque o barbudinho mesmo não tem né? já V.M. Leica durante lançamento de seu livro que leva a plateia à loucura presidente do Equador decreta estado de emergência ixi que o presidente do Equador Daniel Novoa decretou estado de emergência em sete províncias e em uma área de outra nesta quarta-feira respondendo ao aumento alarmante de mortes violentas e outros crimes nessa região a medida válida por 60 dias abrangerá as províncias de Guaias Santa Helena Manambi isso aqui é um absurdo gente é um absurdo cara o estado não está conseguindo combater o crime né? combate ao crime organizado em janeiro deste ano no voo já havia declarado guerra contra o crime organizado no Equador e designado 22 gangues como grupos terroristas a nova medida visa combater principalmente as quadrilhas de narcotraficantes que operam no país utilizando o Equador como rota de passagem da cocaína da Colômbia e do Peru o estado consegue se o estado querer ele consegue o estado tem as forças armadas é só os caras ir lá e esquecer o tal do direito do não humano e passar o cerol é simples é simples tem que passar o cerol se combate fogo acho que é com tem como jogar água eu acho que se jogar água apaga é desse jeito se combate o fogo apagando ele jogando água água voadora